Olá, esperamos que você esteja bem. Antes de assistir o resumo deste livro, veja nossas dicas para melhorar a sua leitura e vencer a procrastinação, clicando nos links, que estão na descrição. Verdadeiro clássico moderno, concebido por um dos mais influentes escritores do século XX, A Revolução dos Bichos é uma fábula sobre o poder. Narra a insurreição dos animais de uma granja, contra seus donos. Progressivamente, porém, a revolução degenera numa tirania, ainda mais opressiva que a dos humanos. Escrita em plena Segunda Guerra Mundial, e publicada em 1945, depois de ter sido rejeitada por várias editoras, essa pequena narrativa causou desconforto, ao satirizar ferozmente a ditadura stalinista, numa época em que os soviéticos ainda eram aliados do Ocidente, na luta contra o eixo nazifascista. Com o acirramento da Guerra Fria, as mesmas razões que causaram constrangimento na época de sua publicação, levaram a Revolução dos Bichos a ser amplamente usada pelo Ocidente nas décadas seguintes, como arma ideológica contra o comunismo. O próprio Orwell, adepto do socialismo, inimigo de qualquer forma de manipulação política, sentiu-se incomodado com a utilização de sua fábula como panfleto. Depois das profundas transformações políticas, que mudaram a fisionomia do planeta nas últimas décadas, a pequena obra-prima de Orwell pode ser vista sem um viés ideológico reducionista. Mais de 70 anos depois de escrita, ela mantém o viço e o brilho de uma alegoria perene sobre as fraquezas humanas, que levam à corrosão dos grandes projetos de revolução política. Sobre o autor, George Orwell. George Orwell é um pseudônimo para o jornalista, ensaíste e crítico Eric Arthur Blair, que viveu entre 1903 e 1950. Enquanto escritor, Orwell foi responsável pelas novelas distópicas e alegóricas Revolução dos Bichos, de 1945 e 1984, o último livro completo publicado pelo autor, antes de sua morte. Sobre o livro, A Revolução dos Bichos. O momento na história apresentado no livro era o da Segunda Guerra Mundial, quando Stalin estava no poder da União Soviética. George Orwell lançava a sua obra que é uma sátira, uma crítica direta à política de Stalin, líder autoritário e violento. O autor considerava que o chefe do governo soviético tinha traído as principais diretrizes da Revolução Russa, de 1917. O livro relata que os animais que viviam na fazenda dos bichos se sentiram maltratados pelo seu cuidador, Sr. Jones, com uma péssima qualidade de vida, chegando em determinado momento a faltar comida para todos, e depois de várias deliberações resolveram agir para expulsar os humanos, e assumir o controle da fazenda. Logo se percebe, no decorrer do romance, que se trata de uma história de traidores e corruptos onde, lançando mão das figuras dos animais, o livro passa a ser uma sátira política em que o autor, em sua crítica, desconstrói o sistema proposto por Stalin, o regime stalinista. Com animais se revoltando contra os seres humanos na fazenda, na figura do Sr. Jones, conspiram tendo o animalismo como inspiração tentando criar uma sociedade utópica, liderados pelos porcos. A fábula satírica é uma clara alusão a grandes figuras históricas, e é praticamente um resumo do momento político vivido na época. Nenhum animal ficou de fora de ser comparado a um grande líder da vida real, a uma personalidade. Conclusão. É irônico que o escritor, para fazer esse retrato cruel da humanidade, tenha recorrido aos animais como personagens. De certo modo, a inteligência política que humaniza seus bichos é a mesma que animaliza os homens. Escrito com perfeito domínio da narrativa, atenção às minúcias, e extraordinária capacidade de criação de personagens e situações, a revolução dos bichos combina de maneira feliz duas ricas tradições literárias. A das fábulas morais, que remontam a isopo, e a da sátira política, que teve talvez em Jonathan Swift seu representante máximo. Então, qual a sua opinião sobre este resumo do livro, A Revolução dos Bichos? Deixe seu comentário, pois seu feedback é muito importante para nós. E não se esqueça de se inscrever no canal, e deixar o seu like. Além disso, para se inteirar mais sobre o conteúdo da obra, adquira o livro clicando no link da descrição.